Música Mal se fim da madrugada Quando a luz se esparrama Já decorre um certo tempo Que me levantei da cama Abro a porta da cozinha Pra assuntar o panorama Outro dia de labuta É de novo meu programa Vou tratar da bicharada Pois a vida não tá ganha Com meu grito as leiteiras Pouco a pouco se arrebanham Tem o porco esparramado Que eu crio pra barganha No chiqueiro eu mantenho Uns pra carne, outros pra banha Não me assusta a trabalheira Aqui não tem disso não No roçado a suporta E a margaça cai no chão Pinha enxada raspa a terra Chega a levantar torrão Se a vida é cansativa Se a vida é cansativa Teme mesmo sou patrão Se a vontade me atazana Como eu não sou muquirana Pode ser meio de semana Vou pescar no ribeirão Pode ser meio de semana Vou pescar no ribeirão